A nossa querida Tânia, que volta aqui a tela do nosso Balanço Geral, trazendo a informação lá de Ituitaba. 45 quilos de carnes, né, de animais silvestres foram apreendidos pela Polícia Militar Ambiental. E a Tânia Costa vai trazer pra gente essa informação. Como é que a polícia conseguiu chegar até esse local? O que que aconteceu? Teve gente presa? Tânia Costa, detalhe pra gente. Ó, meu amigo, foi denúncia anônima, viu? A Polícia Militar de Meio Ambiente recebeu a informação de que em um bar, ali na minha querida Ituitaba, minha terra natal, tava acontecendo o quê? Comércio de carnes, de animais silvestres, carnes exóticas. Os militares chegaram no local, foram direto ali pra um freezer que tava no estabelecimento, e dentro desse freezer, 45 carnes desse tipo. A polícia não soube informar, não identificou de que espécies eram aquelas carnes. Não deu pra precisar isso, mas foi confirmada a situação de serem carnes de animais silvestres, animais exóticos. Aí teve uma conversa com o dono do bar, proprietário do estabelecimento, ele confirmou esse tipo de comércio, viu? A vigilância sanitária foi chamada, Júnior, pra essa ocorrência, e aí o que foi feito? Por segurança, tudo isso foi descartado, né? A carne, os 45 quilos de carne, descartados. Tem uma investigação que segue aí em torno disso, meu amigo. Exatamente. Ô, Tânia, muito obrigado aí pela informação. É um crime ambiental. Ô, gente, a gente tá sempre mostrando aqui essas situações. O crime ambiental tem punição pesada, cuidado. Além de tudo, gente, vocês estão prejudicando aí o nosso meio ambiente. Não pode, é criminoso. E o tratamento tem que ser rigoroso da lei. Parabéns aí à polícia militar, à vigilância sanitária que teve que entrar também nessa história. Nós estamos falando de crime ambiental, nós estamos falando de crime, de cometimento de crime de saúde pública, né? E só vai agravando a situação, só vai agravando a situação.